Bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como fazer um pano de prato lindíssimo. Esse pano de prato eu fiz em um rios e postei lá no Instagram e todo mundo gostou e pediram passo a passo, então eu tô aqui pra mostrar esse passo a passo pra vocês. Antes da gente começar, eu já quero pedir pra você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Isso me ajuda muito. E outra coisa, todos os tecidos que a gente vai utilizar aqui, eles são da minha loja, tá? www.panu.com.br Esse tecido sou eu mesma quem fabrico e caso você goste de algum que a gente vai utilizar aqui, você pode estar acessando e adquirindo os seus, ok? Então, vamos lá. Gente, eu quero mostrar pra vocês, então, essas faixas aqui, tem essa daqui de marshmallow que eu fiz e tem essa outra aqui de natal. Então, nós vamos fazer nesse passo a passo com o de natal, tá? E ele também tem o batimão, olha só. Essa é a lapela do batimão e aí aqui é só recortar e fazer, é super fácil, super rápido. Já deixa aqui nos comentários se você também quer o passo a passo desse batimão que eu trago aqui pra vocês. Ele fica assim, ó, olha que lindo que fica, né? Aqui atrás eu uso um tecido e ó, lindo, né? Então, vamos lá pra nossa passo a passo. Deixa eu deixar aqui de ladinho que eu tô pra vocês, pra gente poder começar. Então, o legal dessas faixas é que elas são bem minimalistas, né? Então, a gente pode trabalhar bem assim nos barrados, né? Então, aqui a gente tem só um desenhinho e aí a gente pode trabalhar e usar a criatividade aí pra tá fazendo os panos, tá? Então, vamos lá. Olha só que lindo que fica, né? Isso daqui foi o que eu postei lá no Reels do Instagram. Então, vamos lá, gente. Pra gente começar, eu vou precisar, então, de uma faixa de tecido, tá? Vou passar a medida pra vocês, que é a medida de 15 por 54, eu tenho aqui o meu, tá? Porém, se você tá utilizando um pano de prato que tem um barrado, uma largura, né, maior, daí você tem que aumentar, tá? Se você for utilizar aí o tecido, tem que cortar um pouquinho maior. Deixa eu só enrolar isso aqui. E aí, a gente vai precisar também de alguns quadradinhos. E esses quadradinhos, eles vão medir 10 por 10, tá? Você pode fazer 10 por 10, que dá o tamanho certinho. E aí, nós vamos precisar de cerca de 7. Aí, tudo vai depender do tamanho aí do seu pano de prato, ok? Então, vamos lá. O que que a gente vai fazer, né? A primeira coisa aqui é que a gente vai preparar esses quadradinhos. E pra preparar, super simples. Se você quiser, pode ir lá no ferro passar. Eu vou fazer aqui direto, mas você pode ir lá no ferro e passar pra facilitar. E aí, então, eu tenho esse quadradinho. A gente vai dobrar ele ao meio. Dessa forma. E vamos dobrar novamente. E isso, a gente vai fazer em todos eles, tá? Ó. Então, dobra todos aí primeiro. Se você quiser, passa. E aí, a gente vai vir agora aqui pra máquina pra gente começar a costurar cada um desses aqui no pano de prato. Enquanto eu vou dobrando aqui, quero ir conversando um pouquinho com vocês. Todos os tecidos que eu vendo hoje, eles são de poliéster, tá? Gabardine, pra ser mais específica. Então, eu também já tive aquela coisa de preconceito, né? Que a gente, às vezes, não conhece as coisas. E a gente tem um certo preconceito, né? Real. E eu também era assim. Então, como a gente sempre vê todo mundo utilizando o tricoline pra tá fazendo os barrados e outras peças aí, a gente acha, a gente acaba achando, né? Isso entra no nosso inconsciente como se a gente tivesse que usar aquele tipo de tecido. Mas não, tá? Hoje eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. Eu acho que a gente trabalha com costura criativa e a gente pode explorar aí cada vez mais outros tipos de materiais, né? É por isso que eu trouxe aí, então, o poliéster. Porque hoje eu trabalho também, além da costura criativa, eu também trabalho com a sublimação. E isso me deu muita possibilidade, né? Então, eu posso fazer, eu posso criar tanta coisa diferente, né? E eu falei, por que não colocar isso nos panos de prato, né? Eu já havia começado a vender, né? Esses barrados. E eu pensei, né? Por que não colocar também a sublimação nos barrados dos panos? Então, foi aí que eu comecei a criar os barrados, né? Foi tudo por um acaso. E aí eu comecei a criar e a minha intenção nem era vender nem nada esses barrados assim a vulso. Minha intenção era só fazer pra mim e fazer minhas aulas e tudo. Mas aí o pessoal começou a gostar bastante, né? Então, como começou a ter bastante saída, então eu comecei a criar mais, né? Criar mais barrados. Meu tempo é um pouco limitado, né? Porque eu tenho bastante coisa pra fazer, mas aí sempre que eu tenho um tempinho eu vou criando artes novas, né? E o legal é que daí eu crio coisas que são diferentes, né? Que a gente não encontra no mercado. Então, foi por isso que eu comecei a colocar, então, produzir aqui os barrados no meu ateliê. Ó, gente, eu já fiz praticamente todos aqui, acho que já deu a quantidade, ó. Eu nem passei, tá? Só dobrei aqui com a mão mesmo. E agora a gente vai pegar o pano de prato, tá? Então, o meu pano de prato já precisa estar feita a bainha pra gente poder fazer esse processo. Então, eu vou fazer aqui a bainha do meu pano de prato e a gente volta pra continuar. Então, vamos lá. Eu virei aqui a câmera pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem. E agora, então, já passei aqui a bainha em todos os cantos do meu pano de prato, tá? E agora a gente vai vir aqui, ó, nessa parte de baixo. Depois tem que tirar todas as linhas aqui. E a gente vai começar a posicionar todos os quadradinhos que a gente dobrou, tá? Então, é importante você dobrar sempre todos do mesmo lado, tá? Então, se você começar, por exemplo... Deixa eu mostrar aqui. Ó, então, por exemplo, a abertura do meu triângulo, ele vai começar virada pra cá, tá? Virada pra mim. Então, todos os triângulos que eu for colocando, eu vou colocando sempre do mesmo jeito, entendeu? Pra gente poder ter aí um padrão. Então, eu vou começar colocando ele aqui, eu vou colocar ele bem na bordinha. Bem certinho aqui, ó. E aí, eu vou começar a costurar. Então, eu vou vindo com um atrás do outro. Então, retrocesso e continuo. A hora que tiver chegando quase no final, aí, eu já venho com o próximo. Ó, reparem que a abertura dos meus triângulos estão todas pro mesmo lado, tá? E aí, eu vou colocar. Gente, nesse momento, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo pra gente poder não ficar perdendo tanto tempo, tá? Pra ser mais rápido aí pra vocês também. Então, é isso. Então, é isso. Agora, aqui eu já fiz, então. Já preguei todos os triângulos. Agora, eu vou vir com a minha faixa. Deixa eu jogar esse um pouquinho pra lá, pro lado. E aí, aqui, gente, vocês têm a opção de fazer o seguinte. Eu tenho essa fitinha aqui, é uma fitinha de poliéster. E eu gosto de usar ela pra fazer esses acabamentos mesmo, como laço. Aqui, daria, ficaria bem bonito fazer um laço também. Então, eu vou colocar ela aqui. Daria pra mim colocar ela como um viés. Ó, aí eu dobro ela, posiciono ela bem aqui na beiradinha, ó. E faço uma costurinha. Mas eu não vou fazer assim, não, tá? Eu vou colocar ela aqui aberta mesmo. E depois, eu acho que eu vou fazer um laço. Acho que vai ficar bem bonito. Então, eu vou pegar ela aqui. Cuidado aqui, eu já dou, então, um acabamento, né? Nessa parte de cima. Prontinho, ficou pregada. E aí, agora, eu já posso, então, fazer o restante. Então, eu vou vir aqui com o meu pano de prato. Vou colocar direito da faixa com o avesso aqui, ó. Do meu barrado. E vou passar uma costura. Importante a gente centralizar aqui, né? Então, como eu tenho uma faixa, a gente centraliza bem certinho aqui o desenho pra ficar bem certinho. E aí, eu vou passar uma costura. A gente centraliza aqui já ficou praticamente pronto, né? Então, o que a gente vai fazer? Se você quiser, vai lá no ferro, dá uma traçadinha, tá? E aí, a gente vai acertar aqui já. Deixar bem certinho. E a gente vai começar a costurar aqui... As laterais e a parte ali de cima. E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. É bem facinho de fazer esse pano e fica muito lindo, né? Principalmente com esses barrados assim, que são mais minimalistas. A gente consegue trabalhar bem, né? E fica assim, bem sofisticado, né? E aí, eu vou passar aqui. E aí, eu vou passar aqui. Pra firmar aqui a parte de baixo do pano. E aí já tá pronto. Então, olha só que lindo que fica, né, esse barrado, ó. Fica muito bonito. E era esse o passo a passo de hoje. Então, olha só, gente, como que ficou aí o pano de prato. Olha só que coisa mais linda, né? Super sofisticado. Olha que lindo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Se você tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima.